As máquinas ainda estão trabalhando para fazer o aterro no acesso à ponte, mas a passagem já está liberada para os pedestres. Alívio para a Marilene, que tem um bebê de apenas dois meses. Para poder ir em um posto aqui 24 horas para levar as crianças, aí tinha que dar a volta por aqui, porque aqui muitas vezes não tinha condições de passar. A passarela de 25 metros sobre o córrego Imbiruçu é metálica, tem piso antiderrapante e beiral de segurança. Ela encurta um trajeto de 6 quilômetros que a população precisava fazer para ir do Jardim Carioca até Indubrasil. Essa passarela é importante para os trabalhadores que trabalham aqui no Brasil e para as senhoras, idosas, essas coisas, que atravessam aqui também para ir para o UPA, aqui no Santa Mônica. O povo usa muito esse caminho para isso. No ano passado, a Prefeitura de Campo Grande perdeu um milhão de reais por ter perdido o prazo para a execução desta passarela. O recurso tinha sido obtido junto à Sudeco em 2013 e o contrato assinado em 2014. Naquele ano, a repórter Neila Godoy contou o drama da população. Essa passagem que liga o Jardim Carioca aos bairros da região do núcleo industrial sempre existiu. E antes era ainda mais improvisada, com o que os moradores chamam de pinguela. Há três anos, a população se reuniu e construiu esta ponte aqui, com madeira. Mas do jeito que está, ela oferece muitos riscos. A passagem é estreita e a madeira se solta e trepida o tempo todo. Em algumas partes, os paus apodreceram e estão se quebrando. Todas as mães que precisam levar os filhos do médico, tem que passar com os filhos no colo, nesta ponte aqui. Muito perigoso, não tem outra saída. Nos últimos meses, os moradores do bairro já passavam por dentro do córrego para chegar ao outro lado. Tinha que passar ali por dentro da água, porque não parava a ponte ali, vivia quebrando ali. Aí assim ali ficavam uns galãozinhos de água ali para poder atravessar, sujava o pé e lavava o pé ali. Por tudo isso, a população está contente com a nova passarela. Mas ainda aponta a falta de iluminação no local, que quando for feita pode melhorar ainda mais o trecho. E ainda a prometida ponte para carros sobre o mesmo córrego em Ibiruçu, alguns metros à frente da passarela. A gente tem promessa para o ano que vem a ponte, né? Se realmente sair, vai ficar ótimo. Aí pronto, acaba o problema do bairro. Obrigado. Obrigado.